Boa noite a todos, é com muito prazer que eu grave essa pequena mensagem. Hoje fazemos aqui na Sentinela Paulista 39 anos de muita luta por São Paulo, de muita luta dentro da nossa Ordem Maçônica. Como foi dito em sessão, é uma loja que sempre trouxe a busca do civismo acima de tudo, a preocupação com as questões nacionais, estaduais, que a loja, ao longo dos seus 39 anos, nunca se distanciou desse objetivo, ser uma instituição, firme instituição, que é pugna pela melhoria da sociedade. Hoje, além do nosso aniversário, tivemos a grata satisfação de conceder o título de membro honorário ao nosso Coronel Mendes, irmão dos quadros de maçonaria e agora também membro dos quadros efetivos da nossa loja.